Atenção, você que é cliente da Brás Company, eu diria que pode ficar um pouquinho mais feliz porque um advogado chamado Dr. Artemio Picanço, ele trouxe uma solução que pode viabilizar os pagamentos e a Brás Company, então, ela não vai pagar os clientes se ela não quiser ou de repente não puder, tá? Então, se a gente tomar por verdade a afirmativa da empresa de que ela tem dinheiro para pagar, mas está preso na Binance e toda hora aparecem novas limitações e ela só consegue operar, inclusive está operando e fazendo lucro, se isso for verdade, por consequência agora ela vai conseguir te pagar. Então, isso daí é uma notícia muito boa. Eu vou mostrar para vocês então como que funciona essa história. Desde já te convidou a se inscrever, ativar o sino das notificações, deixa um like no vídeo, enfim. E se você não tem conta na Binance ainda, lembrando que usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. É o primeiro link na descrição, não tem conta lá, aproveita e abre, né? Vai também que essa solução realmente é uma coisa que vai funcionar. Bom, então a ideia do Dr. Artemio Picanço, que inclusive já fez live aí com o responsável pela empresa, foi a seguinte, já que a Brice Company, eles não conseguem, tá? Preste atenção nisso, eles não conseguem fazer o saque e toda hora sofrem limitações, então na hora eles conseguem fazer o saque, mas de acordo com eles existe uma porcentagem aí de clientes que eles não conseguem pagar, porque na hora de sacar, a Binance vai lá e trava. Então, a alternativa deles é o seguinte, o cliente criar um NFT. Tá, o que é NFT? Eu vou resumir de uma maneira ultra simples, porque eu sei que nem todo mundo que tá aqui vai entender de... vai entender os pontos que eu realmente preciso explicar, então é assim, é a coisa mais simples do mundo. Então você, dentro da Binance, vai lá e vai criar um NFT, que é como se fosse uma imagem ou uma obra de arte, um negócio mais ou menos assim, tá? Não é o conceito correto, é só um conceito pra você entender de forma simples, prática e rápida. Você vai criar uma obra de arte, pode ser uma foto sua, uma foto do seu contrato, alguma coisa assim, e você vai colocar aquilo à venda pelo valor que você precisa receber, tá? Então seja por questão de você fez o destrato e a empresa não consegue te pagar, seja pela questão de você quer receber o seu rendimento mensal, você vai conseguir fazendo isso. Então qual que é o conceito? Eu vou até mostrar aqui na tela da Binance pra ficar bem claro. Olha aqui. Então a gente tá aqui na Binance, né? A gente vai aqui na parte superior, em NFT. Ó, ele abriu uma outra página. Tá vendo isso daqui? São coleções de NFT, como se fosse coleções de obra de arte, certo? Então você vai fazer uma obra aqui, vai colocar uma obra à venda, por um preço que o pessoal da Brice Company vai pagar, e em troca você vai ter recebido seu dinheiro através disso. Então como que vai funcionar? Como que você faria, por exemplo, pra criar um NFT? É claro, não faça esse NFT sem a empresa ter declarado que vai utilizar esse método. Eu só tô explicando a viabilidade do processo que o doutor Artemis sugeriu. Então ó, você vem aqui na parte superior, você clicou já em NFT lá, né? Clicou na parte da Binance que tava escrito em NFT, caiu aqui. Você vem na parte superior direita, vem em meus NFTs. E daí, você vai vir aqui em criados, daí você vem aqui em criar NFT. Bom, você vai gastar com isso, em tese, se não me engano, em torno de uns 100 reais. Por quê? Você vai ter que criar uma coleção e gasta dinheiro pra isso, vai ter que ter BNB na conta. E você também vai ter que criar o NFT que custa em torno de mais uns 50 reais. Então vai ser um custo de uns 100 reais, mais ou menos. Daí, pode acordar por contrato, também isso. Se vai ser a Brice Company que paga esses 100 reais, ou se vai ser você mesmo, se vocês racham esse valor, não sei. Daí, aqui você vai importar uma imagem, ó. Clica aqui, vai subir uma imagem pra cá. Pode ser uma imagem aleatória, ou uma que você combinar com a Brice Company. Você vai dar um título pra sua obra de arte, que pode ser de acordo com um contrato pré-combinado. Você vai colocar uma descrição, contrato tal, mês tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. De preferência, não colocando dados pessoais, tá? E tem uma pessoa que já criou, utilizando o contrato, daí eu não vou nem te ensinar a buscar. Mas você entra aqui, você consegue ver o CPF da pessoa, você vê o endereço dela. Isso é super arriscado, porque alguém pode te dar um golpe. Ou a gente pegou aqui o seu contrato, que é da Brice Company, só, né, sei lá, pode acontecer algum problema. Seleciona aqui a rede, seleciona criar nova coleção. Eu entendi e criar, tá? Qual que é o custo disso? 0.005. Quanto que dá isso? Vamos ver aqui. BNB hoje. Na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu falei R$50, caramba. Ó, R$8, tá? É pra criar o NFT. E pra criar uma coleção, você também tem um custo. Vamos aqui em criar coleção. Vamos ver qual que é o custo de criar coleção. Ah, sim, a coleção aqui, ó, copiar. É a coleção que é mais cara. Ah, a coleção é R$50, então você vai ter um custo aí de menos de R$60 no total. Então você cria a coleção e dentro da coleção você cria o NFT. Daí você vai colocar isso daqui à venda, tá? Essa daí é a lógica. Você vai colocar à venda, com todos os dados, vai passar essas informações pra Brice Company e a Brice Company, ela vai, então, comprar o seu NFT. E com isso, como eles têm dinheiro dentro da Binance, eles conseguem fazer compra e venda dentro da Binance, por consequência você vai receber o dinheiro. Agora, é claro, não faça isso sem a Brice Company realmente aceitar esse termo aí, tá? E o que a faria não aceitar? Bom, se ela não tiver dinheiro pra pagar os clientes, ela não vai aceitar, obviamente. Daí talvez o buraco seja mais embaixo e a história já é outra. Ou então, pra eles não aceitarem, eles vão pôr em alguma história de que Ah, a gente tá resolvendo, a gente tá vendo, a gente na verdade vai... A gente na verdade tá... Acho que isso daí vai ser inseguro, não tem como viabilizar, enfim. Mas eu penso que vai ter que ter algum tipo de aceite da parte do cliente, aceite da parte da Brice Company, pra realizar essa ação, tá? Então, eu entendo que nem todo mundo vai ter o conhecimento técnico pra fazer isso, mas se eles liberarem um vídeo tutorial, se eles mostrarem aí passo a passo com o que o cliente faz e tudo mais, eu penso que de repente a coisa pode funcionar, pode fluir, né? Tem algum... tem... além desse custo, né, de quase 60 reais aí, tem uma outra alimentação que é a pessoa ter pelo menos dois seguidores aqui. Mas daí também se resolve facilmente, você clica aqui em compartilhar, daí você vai compartilhar o seu perfil, né? Aqui era pra ele abrir um QR Code, mas como eu tô com um navegador que ele torna tudo que é preto em branco e tudo que é branco e preto, enfim, pra ficar mais escuro, ele não tá mostrando. Aí se eu abro pelo Google Chrome, ele aparece certinho o QR Code aqui. Aí você copia o link e compartilha aí. A gente pode até fazer grupos, ou nos próprios grupos de... da Brás Company, ó gente, me segue aí, daí um vai seguindo o outro, pra ter dois seguidores é rapidão, né? Então, eu não vejo barreira pra isso acontecer. Eu não vejo motivo pra isso não ocorrer. A não ser que a Brás Company não tenha o dinheiro. Mas eu vou dizer um negócio aqui pra vocês, é um compromisso que eu assumo. Se a Brás Company pagar, se a Brás Company começar a fazer esse negócio de NFT e aqueles que não souberem ela continuar pagando como já está pagando, assim como ela afirma, eu volto atrás aqui com o que eu disse e digo, não, realmente eu me enganei. Dessa vez estamos aí diante de uma empresa idônea. E toda a culpa que havia aqui era coisa da Binance, né? Pode ser que aconteça. Eu já fiz esse desafio de voltar atrás com o pessoal da Unique Forex, com o pessoal do grupo Bitcoin Banco, com o pessoal da Atlas Quanto, mas sinto muito. Enquanto eu não pagar os clientes, eu não consigo confiar na idoneidade da empresa, tá? Mas a solução está dada. Agora basta a Brás Company querer e viabilizar e estudar isso daí. Gente, não tem um corpo jurídico, não tem esse monte de empresas, um monte de reuniões aí que está acontecendo e tudo mais. Vamos parar essa empresa durante um dia e vamos resolver essa parada porque o pagamento é o principal. Todo o resto é secundário. Vamos viabilizar esse negócio aqui? Vamos. Vamos sentar. Um dia que os caras pararem para resolver isso daqui, eles resolvem. Cria lá um subcontrato que a pessoa dá um aceite e a pessoa apresenta lá o código do NFT, eles ensinam como faz tudo isso aí, resolve essa situação, resolve. Então a solução está entregue, agora basta eles quererem. Aí já é uma outra história, vamos aguardar e ver o que acontece a partir de agora. Agora.